Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Os méritos. Quando eu falo de méritos, são as recompensas de Allah. As recompensas. O que você ganha de Deus? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse que em jejuar no jejum religioso, de verdade, com fé e esperança na recompensa de Allah com fé e esperança na recompensa de Allah terá os seus pecados perdoados. Você imaginou? Quem jejuar com fé e outro radício profeta, vamos dizer o seguinte outro radício, tem vários radícios que no paraíso tem uma porta chamada Urayan só entram nesse paraíso os jejuadores outra recompensa do jejum que Allah diz o meu servo deixou de comer e beber para agradar a mim e ele terá o que eu prometi para ele as recompensas de Deus para o jejuador são inúmeras primeira recompensa você cumprir um pirata do islam Allah Portanto, meus irmãos, para terminar as aulas para terminar a aula quem tem o livro Jardim dos Virtuosos tem um capítulo chamado Capítulo do Jejum do Ramadã tem um capítulo chamado Capítulo do Jejum do Ramadã dê uma pesquisada aqui a partir do capítulo 220 vão procurar eu vou explicar isso aqui na internet vou explicar no meu canal vai estar vou explicar um por um mas não vou utilizar ele agora então eu queria meus irmãos e minhas irmãs concentrar-se nessa aula de hoje essa aula vai ficar gravada vai ficar salva no Facebook vai ficar salva no YouTube e essa é a aula inaugural do intensivo tá bom? eu sei que muitas pessoas algumas pessoas serão o primeiro Ramadã mas não tem problema esse é o começo meus irmãos e minhas irmãs eu agradeço as pessoas que que dedicaram o seu tempo o seu tempo precioso pra escutar essa aula amanhã tem mais é amanhã tem mais rega agora vamos entrar como é que se jejuou o Ramadã vamos falar amanhã como que se jejuou o Ramadã quando começa o Ramadã e quando termina o meu dia de jejum começa quando e termina como eu posso comer antes como é que eu faço quem é que deve jejuar alguém tá isento do jejum vamos falar tudo isso amanhã amanhã às 20 horas nesse mesmo bate canal essa mesma bate eu tô usando a expressão do Batman né achei aquele desenho né bate bate caverna né nesse mesmo canal do Centro Islâmico do Paraná no Youtube ou nas minhas redes sociais também e quem quiser um bate-papo depois não agora depois das nove e pouco eu vou estar lá no Instagram do meu canal pra bater TV Islâmica Brasil Tchau 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 Tchau